Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje, R15 vs Start 160 As duas motos original, Escape, Motor Tudo original, as duas motos Lógico, na gasolina, que aqui é só gasolina Ali também é só gasolina Então, bora para o vídeo, vamos ver o que vai dar Então, o Nego Bala está aqui Como o Nego Bala está com uma moto Que aparentemente corre mais E ele é mais pesado, ele vai aqui E eu vou ali E eu vou aqui Espera aí, então Eu vou levar a GoPro comigo Porque eu acho que vou andar atrás Então, isso aí Chega de enrolação, bora para o vídeo Você está doido, já está na Start Vamos testar Vamos ver como que vai ser a abrida do bagulho Para quem acompanhou Assistiu o último vídeo, rapaziada Essa moto, ela cortou Cortou não Ela deu 152 por hora No último vídeo Ela está com a frente baixa Olha que louco E essa moto aqui, eu não sei A gente vai dar uma puxada agora Vamos esperar o Titoyama passar com o trator dele ali Titoyama o trator Rapaz, parece ter mais Parece ter mais torque De saída Ela tem mais cilindrada Tem 7 cilindradas a mais Então, tem mais curso Tem um pouco mais de pistão Parece ser bem mais torque Aqui, né Ela é moto para a final Daí, né, mano Espera o Tio Mano, a motinha ali é bonita, hein, rapaziada A motinha é bonita Ó, o outro trator já entrou ali, já Ó, marcha, então Três buzinadas, hein, rapaz Uma, duas, três É bom o cara que buzina Que ele já buzina só erando, entendeu Peraí Caralho, que porra, mano Caralho, já tá andando não, louco Ó, tem que deitar nessa caralho Não vai dar não, rapaziada Ó, tá de quinta já 160 Tá perra doido Tá perra doido Mas já abandonou já Tá Abandonou, pô 140 por hora só, mano Cê é louco, bagulho de panco, doido Nossa, não dá nem graça, mano Não dá não, bagulho de panco, doido Pô, deu um por hora a mais agora Deu? Sabe quando deu aqui? Deitado 140 por hora, mano Não dá, bagulho 153, mano Eu, ó, ela quase cortou Dá pra se abusar um pouquinho E sair bem lá Dá pra cortar 142 aqui Só que não dá, mano, bagulho de panco Então vai Agora é sua vez da benga, né Mano, bagulho é da hora, hein, mano Nossa, o bagulho abre demais Nem vácuo dá, neguinho Vamos ver, rapaziada Ah, peraí Então, troca Não vou filmar nada Não vai filmar ninguém Tá piscando, tá gravando Ah, é aqui É aqui, mano Ah, é aqui Não tem como Pô, não tem nem com nada a ver É Foi uma provada Bem mais mesmo Oi É, mas foi uma provada Juntou uma cegueta, viu Ah Uma original Vai ficar bem mexida Vai Vai A diferença é muito grande, mano A diferença é muito, rapaziada Não dá pra fazer nenhum tipo de teste mais, mano Mesmo trocando piloto Tudo, cê viu, neguinho Ó, quase cortou, viu Deu 140 aqui descendo Se sair Abusar um pouquinho mais mesmo na saída lá E tentar forçar um pouquinho mais Talvez ela vai cortar 142 Mas como eu falei, mano Eu acho que esse painel aqui Ele marca já bem menos velocidade E já tá dando mais velocidade É, eu acho que uma moto dessa aqui, mano Vai ter que tá bem mexida, neguinho Pra poder andar junto com a moto dessa Tipo, chegar uma hora pra andar Tipo, sem precisar de vácuo, sabe Colocar do lado mesmo E vir arrastando o vento mesmo É, mano, eu acho que um escape E comando E transmissão Eu acho que não vai dar Não dá Talvez ela consegue atingir a mesma velocidade Só que vai ser mais devagar Eu acho, não sei, né Tem que fazer esse teste, mano Tem que fazer escape também, mano E essa moto aí Tá disponível pra fazer um Um teste Colocar escape Escape, transmissão Comando Vixe Maria Então esse rapaziada Esse foi um dos vídeos Tá aí A gente assistiu um vídeo Não vou comentar nome nada Porque eu vou falar mal do cara agora Eu vi um vídeo De uma 160 Mas não era start Era uma Titan E uma dessas Os caras fez igual a nós Trocou o piloto Nossa, mas tinha um piloto lá É muito galo demais, mano É galo, mano O cara conseguiu tomar pau Com uma 160 Com uma modesta Como, neguinho? Não, ele tomou pau com as duas Ele tomou pau com as duas As duas, mano O cara trocou de piloto E tomou pau Então, vocês veem que realmente A gente trocou de piloto E não é problema o piloto É a moto mesmo Que é bem mais forte É bem mais forte E o cara tomou pau Com uma Titan Não era nem uma start, neguinho Era Titan Como que pode um negócio desse? Entender Cada um, né Só trocada Mano, a moto é É mais forte É bem mais rápida No ódio que você anda Aqui que você monta Eu acho que por causa do peso Dá a impressão Daquela moto ser mais forte Você vai andar assim Você manda a mão assim Ó, tem mais torque Aí você fala Ah, o bagulho vai Ah, vai andar aqui Nem na frente sai, mano Não sai Eu achei que pelo menos Ia se pular na frente Depois ia passar e abandonar Nem pular na frente Não pula, mano Então isso aí, rapaziada Mais um videozinho concluído aí Deixa nos comentários Que tipo de teste Você quer que a gente traz Com essa moto aqui Lembrando que a gente já rebaixou E tirou retrovisor Então ela rebaixada A gente ganhou quatro por hora Vai ter nego comentar Ah, ganhou porque a moto é rebaixada Isso não ia influenciar Ela alta Ia perder do mesmo jeito Ali, mas não ia Ah, é Esses quatro por hora Não ia influenciar Dessa moto andar na frente Ou chegar mais perto Porque o tempo, mano Praticamente continuou o mesmo ali A moto é bem rapidinha É, tem ainda a opção De trocar pneu Pôr escape Mas no próximo video Vamos descobrir Quanto a gente cavalaria Essa moto, ninguém Antes de começar a mexer na Passar no dinas É, porque depois que vai Trocar pneu E trocar relação Já começa já Meio que mudar um pouco A estética Olha o Tchuto Yama Chegou aí, ó Esse aí é o filho Tchuto Yama, rapaziada Pra quem não conhece Acabou de chegar aí O trilheiro Então é isso, Negobala Próximo video Vamos colocar um escape Nessa moto Pião E... E deixar a central E deixar a central original Beleza, rapaziada É isso Até o próximo video E tchau Tchau